Ei, 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 ei Bruxa Queca! O que você está fazendo aqui? Sobre o chefeio? Oi garotinho! Você lembra de mim, é? Lembro, você pegou todo o meu boneco e minha mãe montou É, eu despedacei todo o seu bonequinho Botei braço pra lá, cabeça pra cá, covinho pra lá, sapatinho pra cá Aí quando o garotinho achou, ficou Mamãe, mamãe, ajeita o bonequinho pra mim, mamãe ajeita pra mim Ela ajeitou, né? Mas agora, eu vou fazer pior Eu vou pegar esse boneco feio Você não vai pegar ele porque eu já posso Do abertureiro azul Blu Blu Que força de abertureiro azul o que? Você tá certo? Eu vou pegar esse boneco feio não Sabe o que eu vou fazer? Hum Eu vou transformar você No boneco do Lucas dentro pra sempre Não Ele que vai ser Você vai ser o bonequinho Você não gosta de dança dele? Eu vou transformar você No boneco do Lucas dentro pra sempre Mamãe Um Dois 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 Bem Dois 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 Olha só, tem uma voltinha, duas voltinhas? A sua mamãe só vai poder transformar você de volta se ela der três voltinhas em você. Oh, Foquinha bestinha, agora eu estou indo embora, tá bom? Tchauzinho, molequinho do caneta! O que é isso? Cadê o meu Cadu? Aqui tem um boneco gigante do Lucas Neto! Mas cadê o Cadu e o bonequinho dele? Nossa, um boneco gigante! O Cadu ia adorar conhecer esse boneco! Ele ia logo para aquele bonequinho pequenininho, imagina esse grandão, né? Olha só que fofinho! Mas cadê o Cadu, hein? Quer saber? Eu vou brincar com esse boneco um pouquinho! Será que ele fala também? Deixa eu apertar a barriquinha! É só a faca! E ele não faz os gestos! Oi, 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 oi! Como é? Vai de novo! Ei, 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 ei! Ah, que legal! Mas bonequinho, eu queria dar um tocador aqui para brincar com você! E agora, hein? Mas será que você vai falar mais alguma frase do Lucas Neto? Eu vou apertar na sua barriguinha de novo! O que eu falo? De novo! Wrong! Ai, de novo! Homem que eu falo! Eu fico empolgado! Eu fico empolgado! Fico empolgado! Ficando gestado! Ah! Gente, eles se mexem também! Mas quem realmente é você, hein? Muito bem! Eu sou o Lucas! Mas você não é o Lucas! Você parece tanto com o Cadu! Será? A gente quer o Cadu mesmo? Eu acho que eu fiz uma besteirinha Mas eu tô vendo que eu acho que você fez uma besteirinha mesmo, viu? Eu tenho muita habilidade Mas, bonequinho, qual é a habilidade que você tem realmente? Você pode me ajudar a achar o meu filho, Cadu? Será que você pode? Deixa eu pegar na sua barriguinha de novo pra você ver se consegue me ajudar, tá bom? Pra você achar o gado de novo, você tem que dar três voltinhas em mim Três voltinhas? Como assim você tá brincando comigo, né, bonequinho? Isso não existe, dar três voltinhas em você Como assim, gente? Mas será que isso é verdade mesmo? Isso é verdade, sim A bichão quer que eu deixe no meu locador Em mim, uma aventura azul, blue Meu Deus, e agora? Mas será que se eu der três voltinhas assim, é? Três voltinhas? Ou você tá me fazendo de palhaça, né? Você quer rir da minha cara, não é isso? Não Tá bom, então dei uma voltinha Mais uma voltinha Mais uma voltinha Cadê? Não transformou nada Você tem que fazer igual, fazendo uma foca Igual a mim Mas como é que faz uma foca? Eu não sei fazer foca É assim Ai, 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 ai Ai, ele quer rir de mim mesmo, né? Eu fazer a foca, dando voltinhas Tá bom, eu vou fazer isso Porque eu quero realmente encontrar o meu filho, tá? Vamos ver se você tá falando a verdade Uma voltinha Duas voltinhas Três voltinhas Quatro